Então, a gente arrastou pra cá E tem o nosso Hero 8 aqui Só que o nosso Hero 8 não tá configurado ainda, rapaziada Ele tá cru, entre aspas, de configurações Pra gente deixar melhor E aí que entra aquela parte que eu falei pra vocês As técnicas secretas, entre aspas, que eu uso Que não são exatamente secretas Mas um conjunto de técnicas que a galera da cena já tem um conhecimento Um conjunto de técnicas, eu adicionei e compactei elas Em um sistema pra você organizar seu Hero 8 da melhor forma, tá ligado? Pra você configurar o seu Hero 8 da melhor forma Então a primeira coisa que você vai fazer no seu Hero 8 aqui É você apertar, você abriu ele, né? Você clica aqui pra abrir a página dele, né? Vamos dizer assim E você vai apertar Ctrl E Suave? Ctrl E Lembra? Ctrl E Ou então, você vem aqui e aperta Edit Como eu disse, Ctrl E Não vou apertar Edit, vou apertar Ctrl E Porque eu sou malandro E eu vou clicar nessa ferramentazinha aqui, ó Depois dessa ferramenta Dessa ferramenta aqui Você vai clicar nesse menuzinho aqui, ó Eu não sei qual é o nome dele Mas ele tem uma opção muito interessante A gente tá abrindo ele aqui nesse editor de áudio, digamos aqui Isso aqui é um editor de áudio Pra gente saber em qual nota esse Hero 8 está tocando, beleza? Porém, antes Eu prefiro também fazer uma questão muito importante aqui Que é você fazer um fade out Bem pequenininho aqui no final Fade out, pra quem não sabe, é diminuir o volume a zero Bater no zero aqui Então a gente vai fazer Vai clicar nessa ferramentazinha aqui E a gente vai fazer nosso fade out Por que, Moutique, você faz isso? Porque eu quero evitar cliques no meu Hero 8 Isso deixa qualquer Hero 8 feio, mano Então, pra você evitar seus cliques O cliques, eu digo Quando você, por exemplo O que acontece, né? Quando você, por exemplo Começa um som No ponto onde o volume já tá alterado Por exemplo, a onda aqui Ela não tá no ponto do meio Que é justamente onde tá aqui Ela começa já um pouquinho em cima O que é que isso gera? Gera um clique no som É meio como se fosse uma distorção, entendeu? Porque uma hora a música tava no ponto zero E do nada ela subiu de vez Então, por isso que é importante Você fazer um fade Agora, no caso, é fade in, né? E aqui a gente fez o fade out Como eu fiz Quem não acompanhou Enfim, vai ter reprise Vocês podem repetir aí Quando vocês quiserem essa live aqui Suave Depois de ter feito isso A gente tem nosso Hero 8 Mas a gente não sabe em que nota ele tá tocando É bom sempre se você se certificar Em que nota ele tá tocando Porque isso vai influenciar na afinação dele Beleza? Então, é um processo de afinação Que a gente vai fazer aqui agora Clicou aqui Clicou em Detect Pitch Regions Beleza? Que em inglês é Detectar Regiões de Pitch, né? E aqui ele tá tocando em Dó Beleza? Nesse caso, a gente não precisa configurar nada Nessa telinha aqui A gente vai faltar pra cá E vamos supor Se ele estivesse tocando em Ré Sustenido Que é essa notinha preta aqui Essa tecla preta Eu teria que clicar com o botão direito aqui Pra dizer que, ó Esse sample ele tá tocando Originalmente no Ré Sustenido Mas vamos supor que eu vá no Piano Roll Que é onde a gente compõe E eu toque na nota Dó Eu tenho que ter certeza De que ele tá tocando na nota Dó Então é mais ou menos dessa forma Que a gente faz É pra você determinar a nota certa Por exemplo, pra você tocar A nota em que você está tocando no Piano Roll Exatamente a mesma nota Você tem que setar isso aqui antes Porque aí o FL Studio Esse programa Pra te ajudar nesse quesito Mas como ele tá em Dó Não tem que ter preocupação Quase nenhuma aqui Nesse 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 pianinho aqui Que serve pra justamente Afinar, né? Suave Tá tudo certo Agora a gente vai passar Pra segunda parte Da configuração Do nosso AeroAid Que vai ser aqui No envelope No envelope é bem simples É você ativar ele aqui Certo? Ativou ele Ele tá funcionando Pra quem não sabe Sem o envelope Eu vou tocar qualquer nota aqui Eu toquei Eu toquei na tecla Do meu teclado No teclado off-manumérico Mesmo do notebook E ele Eu não controlei O AeroAid Eu simplesmente toquei na nota E ele foi Na nota Até o final Ele se estendeu Então eu não pude controlar A velocidade Com que ele tocou A duração do AeroAid O envelope Ele serve pra você Controlar a duração Do quanto que você quer Que ele toque tal nota Então vamos supor Ah, eu quero que ele toque Fá sustenido Meia batida E Um compasso inteiro Eu quero que ele toque Ré Por exemplo Você não vai poder Configurar isso Você não vai poder Determinar isso Sem você Ativar o envelope E o envelope Também serve pra você Não conflitar Os AeroAid Porque quando você Não tem controle Você simplesmente Aperta a tecla E ele se alonga Por completo Você Às vezes quer Sequenciar um Em que Teoricamente Tá no meio Do AeroAid Que você tava Tocando antes E o que acontece Ele acaba Eles acabam Se conflitando Vou dar um exemplo Aqui Bem rápido Pra gente não perder Muito tempo Vamos supor Aqui está Vamos botar em Fá Então eu vou Vou botar Um logo aqui Aqui no meio Então eu vou dar Play Tá vendo Aqui ele já Conflitou Tá vendo Que ficou meio Tosco Eu vou Vou até Desativar Esse piano Isso acontece Quando tem dois AeroAids Tocando ao mesmo tempo Porque o AeroAid É um instrumento Monofônico Que só toca Uma nota Por vez Rapaziada Então o que a gente faz Pra resolver isso Simples Vem aqui Clicou aqui Na aba do AeroAid Clicou em envelope Eu recomendo Que você tire o ataque Eu não vou explicar Isso aqui agora Mas é basicamente Você copiar Essa configuração De início Depois você pode Ir brincando O ataque Pra quem não sabe É você determinar Em quanto tempo Ele chega No ponto máximo De volume Tá vendo Quanto ele demorou É meio como se Ele estivesse fazendo Tipo Mas não Eu quero que ele Chegue de vez Então eu vou Tirar o ataque Deixar o ataque Zero Zerado Então ele tá Cinza aqui Nem em volta Se eu apertar Qualquer nota Agora ele vai Ele vem com punch O hold Eu vou deixar no máximo Porque eu quero que Ele vá até o final Se eu segurar Por exemplo Uma nota No meu teclado Até o final Eu quero que ele Vá até o final Mas se eu fizer Só um pouquinho Eu consigo também Mas tem uma coisa Que tá acontecendo aqui Ele tá sobrando Tá vendo Que conflita Tá vendo Que ele conflita Isso a gente vai resolver Com Diminuindo o decay Diminuindo o sustain E diminuindo o release Que é tudo Que faz Entre aspas O airwate Sobrar O instrumento Sobrar Então Tá vendo Então Agora não tá sobrando Mais nada Não tá conflitando Nada Pra gente resolver Ainda mais Esse problema De conflito A gente vem aqui Nessa ferramentazinha E vem aqui Polifonia Ele tá interpretando Como se nosso Airwate Fosse um instrumento Polifônico Que é um instrumento Entre aspas Que toca vários sons Ao mesmo tempo Várias notas Ao mesmo tempo Mas o Airwate Ele não toca Mais de Uma nota Ao mesmo tempo Mais de Uma nota Enfim Ele não chega Nem a tocar Duas notas Ao mesmo tempo Enfim Deu pra vocês Entenderem Então o que a gente vai fazer A gente vai clicar aqui Em mono Que é um Então a gente vai A gente falou aqui Que ó FL Studio Quero que Só toque Uma nota Por vez Suave E aí aqui A gente configura Uma questão Muito da hora Que vai facilitar Bastante pra rapaziada Que é a questão Do slide Beleza O slide é o que? Muita gente se amarra Nos slides Sei lá Do Portugal No beat Por exemplo Ele faz dessa forma Quer dizer Eu espero que ele faça Dessa forma Porque é muito mais fácil Ao invés de você Ir no piano roll Configurar aquele slide Configurar aquela nota De slide Você já habilita Isso aqui Tá ligado Se eu deixar Esse slide Menor Então ele não demora Tempo nenhum Pra transferir De uma nota pra outra Mas eu gosto De deixar um tempinho Assim Mais ou menos aqui E aí você vai Testando Isso aqui é questão De gosto mesmo O que você prefere Se você botar Muito grande Também vai ficar estranho Porque ele vai Demorar De transferir De uma nota pra outra Você ativou Mi E você quer Que ele vá De Mi Pra Ré na sexta A oitava Então a gente vai Ativar Mi Aqui Beleza Foi rapidinho Se eu botar Isso aqui no máximo Eu vou Fazer a mesma Transferência Olha como demorou mais Então não é isso Isso não é interessante Pra nós Eu vou deixar ele Mais ou menos aqui Porque eu não quero O negócio muito demorado E pronto Aqui você já configurou O seu Hero 8 Ele tá pronto Pra você programar ele Meu Deus Tendo